Ivete Sangalo chama a atenção da web ao disparar elogios para Anitta. Em 28 de julho de 2021 parece que as supostas desavenças entre a cantora, Ivete Sangalo, e Anitta, chegaram ao fim. Na última terça-feira, 27, a artista disparou alguns elogios para a Girl from Rio, durante a nova temporada do Música Boa ao Vivo, que foi gravado em Salvador. O programa conta com Ivete como sua apresentadora, e na última noite recebeu algumas presenças ilustres, como Gloria Groove, Lexa, Felipe Pesoni e Mari Antunes da banda Babado Novo. Durante a exibição da atração, Sangalo falou sobre o funk e aproveitou o momento para elogiar Anitta. O funk trouxe nomes importantes como Anitta, que é uma artista internacional. Está em todo canto. A gente ouve falar em Anitta em todo canto, disse a cantora, que ainda elogiou outros nomes famosos que também cantam o gênero musical, que são eles, Ludmilla, Pabllo Vittar, Poca e Lexa.